Vambora, vambora. Zilong solo, rapaziada. Vambora, hein? Let's go, let's go. Quem vai pegar no XP? Uma esmeralda, cara. Uma esmeralda XP. É? Você acha que é bot contra lá? Por que você acha isso? Vamos ver. Eu acho que o Zilong solo. Vai zonear? Sério? Ela pegou nível 2. Vambora. Depois eu perfil, depois eu olho. Mas não é bot não, pô. Por que eu tava o trio. O trio não tem essa não. Na solo que tem. Às vezes ainda, né? Tô causando um critiquinho maneiro, hein? Tô causando um critiquinho maneiro, rapaziada. Ó, a Florin gancando. Fala dela. Fala da Florin. Opa, bicho. Vem aqui, caranguejo. Me dê o seu XP. Me dê o seu XP. Cora para todos. Ó, cura só pra ela. Vazou. Vazou. Só cura ela. Entendi. Ah, é o primeiro item. Até sei o que eu vou fazer, né? Ah, Zik faz corta cura. Se liga, maluco. Que corta cura? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou fazer dano. Por quê? Se eu fazer dano, eu explodo o inimigo. Se o inimigo está morto, como que ele vai curar? Você já viu o morto curar? É isso. Vambora. Já está dito aí a play do que vai acontecer. Lembrando, esse jogo matou aí a 2xZ, tá? Você pode aproveitar isso. Já está longe, então nada. Não dá pra gente pegar mid? Tá, meu Django não vai querer fazer agora. Porra, se ela jogar pra cima, a gente arrepia ela, hein? Esmeralda está ali. Não, não, não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não. Nossa, o Django está... Está formando o blusinho dele. Está safe. Uma trocação sincera? Ah, beleza. É, uma trocação sincera foi mais ou menos, né? Qual é o feitiço que ele está? Ela está de avançar. Deixa eu só regenerar aqui o Zilonguinho. Beleza, a gente está regenerando bem o Ryo, linda, né? Bem o Q. Só puxar aqui pra farmar. Fazer primeiro o nosso garras. Milzão pra fechar um garras, hein, rapaziada? Oh, garrinhas está caro, hein, Milzão? Garrinhas está caríssimo. A Esca deve estar aqui. Não está lá no mid. Cara, eu acho que eu vou buscar esse Xavier, hein? Essa aí, ultimate. Ficar aqui ainda. Beleza, beleza. Nada de mais, nada de menos. Só correria pra lá, correria pra cá. Mas ultimate torta. Mas ok, tudo certo. Só o padrão, só o padrão. Será que eu sou salado? Eu sou, né? Ah, não acredito. Não acredito. A trocação... A trocação sincera. É uma trocação sincera, hein, rapaziada? Uma trocação sincera, viu? Uma trocação que é onde os dois podiam morrer. Cara, muito bom. Não sentimar, zonada. Vou de full fury aqui, rapaziada. Fazer full crítica. Sete mares dá pra fazer. Sete mares é bom. Você puxa e quando você for dar os três ataques lá, bate o crítico. Bate o adicional. Não é ruim não. Funciona. Sete mares é legal. Mas eu vou fazer crítica. Opa. Ah, o Win levou o cara para o PV bem na hora do Lorde. Ela tá tankando bem, hein? Eu acho que ela já regenerou, né? Bom, meu garrafo é feito. Vou fazer um voz do vento. Deu certo não, rapaziada. Esmeraldinho, é o seguinte. Vou fazer um item apenas para tu, tá bom? Fazer um item que tá fazendo falta esse item. Ah, é só depois do meu osso, né? Vamos esperar. Tá segurando muito, muita shield, velho. Corta cura aqui. É pra agaçar mesmo. Aí daqui a pouco a gente faz. Mas não vou fazer não. Eu consigo matar ela sem o corta cura. Aqui eu não tenho dano o suficiente. Fiz um item de regen. Quando eu fazer os itens de ataque, a gente vai bagaçar. Não, esse cara pode arrancar o gold. Arrancar aqui não faz muito sentido, não. Não, essa trocação de early game não é bom, cara. Retira. Não faz sentido a gente ficar trocando com ela. Ela ganha, pô. Só fica safe. Deixa ela ir batendo aí. Deixa eu farmar, deixa eu farmar. Relaxa, eu cheguei menores. Cheguei meu solo, ela. Não é possível não, negócio desse. Não vira, vira na esmeralda, cara. Pior que não deu nem pra correr. A gente tá gastando muita coisa pra matar ela, velho. Tá valendo nada a pena. Não adianta. Ela gera escudo e vai embora. Gera escudo e vai embora. Pô, mas eu pensei que o In ia levar ela pro PV. Porque eu acho que o In ficou com dó de levar. Só que o In sola ela. Pô, ela já tem corta cura já, cara. Que jeito que eu vou matar agora, esquece. Mas não vai matar agora nunca. Só depois. Só depois. Agora os Minions vêm pra mim, né? Beleza. Ah, tá bom. Eu pensei que eu ia pegar uma kill ali. Usei até o Inspirar com vontade, né? E aí, ok. Correr é dela. Pode deixar pra ela. Vai ser sempre que ela vai tankar, né? Vou fazer uma Fúria de Cria. Aquele trio de crítico maroto. Ajudar o pessoal a farmar aqui logo. Bate o caçar, amigo. Meu Deus, o meu... Tava morto, cara. Que caos é essa, cara? A noite tá jogando que nem um pão, velho. Meu Deus, cara. Nossa, horroroso, velho. Como que a gente faz uma... Como que eu vou numa play dessas e quiser? Pelo amor de Deus. Dez anos jogando bando e você tá jogando assim. Não, tem que ser um pouco mais egoísta. Tem que ser egoísta um pouco. Às vezes a vida dá certo sendo um pouco egoísta. É isso. É isso que tá me faltando um pouco de egoísmo. É, não. Vou pegar um pouco de egoísmo do chat agora. Agora ganhamos. Tem que ser um pouco assim, rapaz. Beleza, vambora. Não, não dá pra fazer essas play não. Nem pode fazer essas play aí. Essas play é muito feia pra fazer, cara. Muito feia, velho. Tá maluco. Os minions, o tamanho dos minions, o maior do Zilong, cara. Por isso aqui que o menino reclamou dos minions. Porque os minions eram grandão. My bad, né? Não, na verdade eu tô caindo na cauda dos caras. A gameplay tá ok, mas a gameplay dos caras. Fiz a build de errado, rapaziada. Tô fazendo a lança do dragão. Não é necessário fazer a lança do dragão, tá? Muito melhor fazer a fúria, velho. Muito melhor. Muito, muito melhor. Uma build crítico sem fúria é loucura. Posso morrer? Nada. Ficar 0,5 e levar as torres tá bom. O importante é levar a torre. Vamos só correr, rapaziada. Se os caras vêm sozinhos, é capaz de assolar os caras ainda. Que agora o jogo vai começar a ficar bom. Só espero a minha fúria sair. Aí de fúria eu vou fazer caçadora é o último item. Eu degolo todo mundo lá no questão do HP, né? O Zilonga tá esmeralda naquela rota. Acho que a gente troca, viu? Vamos, meu. Vou dar caçador não, pô. Baixa aí. Vambora, vai explodir? Vai explodir. Não, já explodiu, na verdade. Tá, beleza. Cara, o que deu pra fazer? Foi, né? Mas a gente voltou pro game. Beleza, vambora. Tá vendo, Zikizira? Não precisa jogar igual os caras jogam. Tem que jogar diferente. É isso. É isso. Tô falando. Tô falando. Eu tô jogando igual os caras do meu time, cara. Pelo amor de Deus, Zikizira. Não jogue assim. Não pode jogar assim, bangas. Tem que jogar diferente. Funcionou. Olha aí, ó. GG. Tô falando, cara. Porra, que partida suada à toa, velho. Música 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 E aí